Tcham 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 t Acha a joia de fomeu, a gatinha adorou rapazinha Até me botar, no chá se vai te baixar Então vai tudo, chá, chá, pra tudo em que eu vou cantar Foi como a brisinha, o S.O., a S.O. Eu quero chá, eu quero chá, 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 chá Eu quero chá, 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 chá Chá, 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 ch Apoi seu povo Apoi seu povo Ei, doi, ei, ei, doi Dê-me satisfaz No canto de trás Você está no bom No canto de trás Tchau, tchau.